Olá, amantes do cinema e seguidores do Labrief. Este ano o festival vai ser exibido ao vivo através do YouTube. Para ficar sabendo tudo o que acontece na sexta edição do Labrief, tudo o que rola no festival, clique aqui e inscreva-se no Labrief TV. É de graça. E vamos à programação. No domingo, dia 8, às 22 horas do Brasil, a gente vai transmitir o Red Carpet e eu vou entrevistar várias celebridades confirmadas. Deixa eu lembrar algumas delas aqui para vocês. Vai ter o John Singleton, que é o diretor de Velozes e Furiosos, a Cleo Pires, Anderson Miller, Alexandre Magno, que é coreógrafo da Madonna e J.Lo, vencedor de Grammys. Vai ter os comediantes Rafinha Bastos e Tom Cavalcante, Guilherme Beringer, Angelis Wu, Jim Godson, que é a atriz do Frost Nixon, Mariana Jorge, produtora de cinema, a escritora Mayra Dias Gomes, Dionne Warwick, entre outros. Vai ter muita gente boa. E acompanhem também, no sábado, a gente vai ter o pré-lançamento do festival no Hotel Chandrila, onde estaremos hospedados e dando as boas-vindas aos nossos convidados. O horário da transmissão ainda não está confirmado, mas será entre 19 horas e 22 horas aí no Brasil. Fiquem ligados nas redes sociais do Labrief, tem Twitter, tem Facebook, tem as minhas redes também, a gente tem o Instagram, arroba Babi Xavier, tem o Twitter, arroba Iam Babi Xavier, e tem o Facebook na página Babi Xavier, vocês vão ver lá. Bom, os links de todas as redes sociais estarão listados na descrição desse vídeo, aqui embaixo, e vocês podem interagir comigo, até optar por algumas perguntas. Aliás, o que é muito bom no festival, mandem perguntas que vocês queiram saber, para dar tempo, até antes da hora de começarem as entrevistas, eu vou mandar bala com os convidados, tá bom? Então, vamos embarcar nessa aventura juntos. E não esqueça, inscreva-se aqui, no Labrief TV, clicando, participando, é de graça, eu lembro a vocês, e também no meu canal, clicando aqui. Ah, o canal do YouTube, Iam Babi Xavier, eu te espero lá no YouTube, eu te espero no Labrief, aqui em Los Angeles, prestigiando todo o cinema brasileiro, que está incrível. Beijo.